Boa tarde. Boa tarde. Réplica de casarões ameaçando cair na cabeça dos pedestres. Calçada com rachaduras, aquário e pista de skate não concluídos. Esgoto lançado sem tratamento no rio Cuiabá. Usuários de drogas e andarilhos transitando entre pessoas que estão caminhando. Estes são os principais problemas da Horda do Porto aqui em Cuiabá. Pois é, Lúcio. E o ponto turístico e também de lazer construído pela Prefeitura da capital, olha só, não tem aí, na verdade, completou três anos só e já está desse jeito. Vamos conferir aí na reportagem do Antônio Carlos Silva. A Horda do Porto, na Avenida Beira-Rim, Cuiabá, foi inaugurada pela Prefeitura da capital em 22 de dezembro de 2016. A obra começou em 2013, custou 16 milhões de reais aos cofres públicos municipais e valorizou a região. A Horda veio beneficiar muito a nós moradores também, que valorizou bastante o nosso imóvel. Mas desde janeiro de 2017, o ponto turístico e de lazer da capital apresentou problemas, como rachaduras em alguns trechos dos 1.300 metros de calçada. Em toda a extensão da orla, a calçada está bastante danificada, né? A gente corre o risco de tropeçar nesses cacos que estão soltos, né? Então, está toda danificada. O secretário municipal de serviços públicos de Cuiabá explica a solução para o problema. Nós temos ali algumas áreas da orla que foi colocado ali 6, 7, 8 metros de aterro. E, obviamente, este aterro, ele se movimenta. Então, obviamente, aparecem rachaduras. Até o término deste ano, nós estaremos requalificando, trocando, na verdade, uma boa parte desses pisos quebrados, fazendo, inclusive, juntas de dilatação no concreto para que isso não torne a acontecer. Quem caminha pela orla do porto também enfrenta outras dificuldades nas calçadas. As lanchonetes, os restaurantes aqui da orla, colocam as mesas e cadeiras em toda a extensão da calçada, que dificulta isso a nossa caminhada. Sidônia denuncia. O rio Cuiabá está sendo poluído por esgoto sem tratamento. Você vê que tem lanchonete, sim, que lança o esgoto, né? A gente vê a céu aberto esse esgoto. A prefeitura não é complacente com este tipo de comportamento e isto é um crime. Então, na verdade, nossa fiscalização, fiscalização da ordem pública, sem dúvida nenhuma, vai estar indo hoje mesmo detectando quem estiver jogando esgoto e, se isso proceder, obviamente, será objeto, no primeiro momento, de notificação, não cumprindo multa e, se permanecer o evento, obviamente, até a interdição do estabelecimento. Ela também se sente insegura para caminhar na orla. São os moradores de rua que hoje não estão só na Praça do Porto, e sim em toda a extensão da orla, né? De manhã, a gente encontra problemas de caminhar muito cedo, porque eles saem de diversos lugares e, assim, a gente fica com um pouquinho de medo. Nós vamos encaminhar ao secretário de ordem pública, o coronel Salles, e não tenho dúvidas de que ele vai tomar todas as providências para conter esse tipo de abuso. Outra insegurança fica na Vila Cuiabana, que ameaça cair desde junho. Mas agora, a réplica de casarios do Centro Histórico de Cuiabá está cercada por tapumes. Eles colocaram esse tapume aí desde ontem, mas estava um perigo só, né? Porque está caindo, está caindo, essa vila aí está caindo, e cada vendaval que dá cai bastante pedaços, então a gente corre o risco de passar muito próximo e ser atingida por um pedaço de madeira. Apenas a reconstrução da Vila Cuiabana vai custar aos cofres públicos municipais 800 mil reais. Só que, ao invés de madeira, a obra desta vez será de alvenaria. Deixando claro à população que nós vamos fazer uma obra extremamente duradoura, sem prazo de validade, vamos dizer assim. Enfim, vamos entregar aí até o ano que vem o casario completamente requalificado e vamos devolvê-lo à população cuiabana. A Orla do Porto também terá uma pista de skate. Ela começou a ser construída na margem do rio Cuiabá, próxima à Avenida Miguel Sutil. Simplesmente começar a obra e já faz mais de mês que não deu prosseguimento à obra. A pista de skate, ela contribuirá com a melhoria do movimento da Orla. Estamos fazendo essa pista em parceria com a Associação dos Skatistas, que é um pessoal extremamente sério e responsável, e também vamos entregá-lo à população cuiabana como mais uma novidade, como mais um ponto de atração ali na Orla do Porto. Já o aquário, até o momento, não foi concluído. Resolveram fazer um aquário um pouco maior, mais sofisticado, mas até agora esse aquário não saiu, né? A gente vê que é um elefante branco, que está lá, sem utilidade nenhuma, e o nosso pequeno aquário acabou. O aquário também será entregue à população entre abril e maio do próximo ano. O secretário José Roberto Estopa acrescenta, a Prefeitura de Cuiabá já obteve autorização do Tribunal de Contas do Estado para fazer um contrato emergencial para requalificar a Orla do Porto. A expectativa do município é de concluir as primeiras obras ainda este ano. As diferenças já vão começar a acontecer agora para o Natal, tá? Mas a conclusão de tudo isso, como eu disse, é entre abril e maio do próximo ano, vocês terão uma Orla completamente requalificada, completamente modificada e completamente devolvida à população cuiabana, como deve ser, até como sinal de respeito, tá? A todos que ali frequentam. Obrigado.